O Star Game está chegando, hoje a gente tem baú do game, uma matéria especial com as estrelas do vôlei Adriana e Mônica, e também a continuação da debulhação de Tomb Raider, que promete ser a maior debulhação apresentada no Star Game até hoje. O programa está quente, então vamos direto para uma dica. Vocês querem dicas para o Tupi Radical Twisted Metal 2? Então aí vão algumas dicas. Na tela de seleção de carros, faça a sequência L1, para cima, para baixo e esquerda. Você poderá então escolher Minion. Vamos dar uma olhadinha no que Minion é capaz de fazer. Sinistro esse personagem, hein? Ainda na tela de seleção de carros, fazendo para cima L1, triângulo e para a direita, você poderá selecionar o personagem Sweet Tooth, aquele palhaço com a cabeça de fogo. Não, peraí, não pode sonar, não pode sonar, rapaz. Tá vendo esse monstro? É esse o tipo de violência que rola em escudo para o sapo. De dentro dos quadrinhos para as telas de videogame, surge mais um herói cibernético. Scoot, o assassino descartável. A apresentação do game é show, com uma boa introdução da história e dos personagens em gráficos computadorizados. Isso aí é o Scoot, fazendo a sua primeira aparição. Nesse game, você tem que abusar do chumbo quente para detonar as intermináveis ondas de inimigos que surgem fase após fase. Isso tudo, para no final poder derrotar aquele monstrego enorme que não tem a menor piedade de seres humanos. Tá aí o sujeito. Um pouquinho violento, cara, né? Por falar nas fases, elas acabam ficando um pouquinho repetitivas, o que diminui um pouco o fator de diversão do jogo. O Scoot tem dois tipos de fases. A primeira é a fase de plataforma, ou side-scrolling, em que você, na pele de Scoot, tem que detonar intermináveis robôs. Elas enchem o saco de tanto aparecer. O segundo tipo de fase é uma fase de tiro em primeira pessoa, que pode ser jogada com a pistola. Por tudo isso, o Scoot é um título com jogabilidade variada, graças aos dois modos de jogo que eu já disse. No geral, os gráficos são apenas razoáveis, e a música está longe de ser empolgante. Aí está você entrando em mais uma fase de primeira pessoa. O modo de se jogar com a pistola fica um pouco prejudicado, pois ela não responde com muita precisão à mira nesse game. Ao todo, o Scoot é um game que merece no máximo uma alugada, não mais do que isso. O Super Adventure Island chegou para o Super Nintendo em 1992. Mas o primeiro game da série, Adventure Island, estreou foi no Nintendo Entertainment System, o Nintendinho de oito pitas. Ele tinha três aventuras, e fez um grande sucesso. Por isso, a estreia do Adventure Island no Super Nintendo, não podia ficar para trás. O game trazia a mesma história de sempre. A namorada dele virou pedra por um feitiço de uma bruxa, e sua missão é salvá-la. Com gráficos melhorados, mais coloridos, e um bom desafio, o Super Adventure Island manteve a série em alto nível. Está chegando mais um videogame portátil ao mercado. É o game.com. Parece endereço na internet, né? Mas não é não. Por falar em endereço na internet, eu vou colocar o nosso aqui no console. O pequeno console, game.com, tem esse nome, porque possui uma entrada para cartas de conexão para modem, de modo que se possa acessar a internet, e mandar e receber mensagens. Ele deve chegar às lojas lá fora, em junho, e vai custar na base de 70 dólares. A Tiger Interactive, responsável pelo game.com, promete nove títulos para o lançamento. Entre eles, Duke Nukem, Indy 500, e Lost World Jurassic Park. Até o próximo Game News. Agora uma dica para Grid Runner, do Saturn. Vamos lá. Vai em Restore Game, e na opção Enter Password, coloque A, Y, direita, X, direita, para cima, para baixo, Y, direita, e para baixo. Depois aperte Start, e vá até Two Players Start. Você terá três mundos secretos disponíveis. Grid Racer, um, dois, e três, e três. Em um desses mundos, os dois jogadores jogam em um carro radical. Mas todos os três são muito divertidos. Ah, onde é que estávamos mesmo, hein? Que horas são, hein? Cinco e sessenta? Não, é hora de debulhar. Estamos na quinta parte da debulhação de Tomb Raider. Não percam a conta, hein? Você está dentro d'água, já pegou a segunda Rust Key, e agora vai abaixar uma alavanca. Agora utilize a Rust Key na fechadura da porta esquerda. Aí, numa boa. A porta se abre, e lá vai você. Agora, com muita habilidade, você deve pular de plataforma em plataforma. É um longo caminho. Cuidado para não cair, hein? Existe um kit médico ali, se você estiver a perigo. No fim, escale as plataformas e abaixe a alavanca. Todo cuidado é pouco nesse momento, hein? O portão se abrirá. Pegue a segunda Silver Key, é a segunda chave de prata, e depois utilize as duas Silver Keys nas fechaduras da plataforma mais alta. Agora utilize a Gold Key, a chave de ouro, na fechadura lá em cima. Aí, o portão se abriu. Marque os leões, utilizando-se de uma posição estratégica, e depois entre no portão. Agora é só puxar o bloco e cair no buraco. Esse é o fim da fase Sister. Vamos agora para a fase Tomb of Tihokan. A tumba de Tihokan. Logo no início, nade até o fim e desça pela passagem escondida e abaixe a alavanca para abaixar o nível da água. Abaixe outra alavanca para abrir o portão. Sempre com as armas em punho, vá lá para dentro, escale as plataformas e abaixe essa alavanca. O nível da água subirá. Siga pela passagem em cima do bloco. Essa passagem aí. Pule na passagem da esquerda, cuidado com o pedro. Abaixe a alavanca. Agora volte. Pule na passagem da direita e torne a cair na água. Beleza. Vá nadando, nadando, nadando. Entre na passagem escondida. Cuidado com o biço. É o biço. Entre na passagem escondida e na passagem de trás, abaixe a alavanca. É cheio de alavanca esse jogo. Agora pule nessa plataforma aí e vá se arrastando para poder subir na passagem. Você vai pegar a gold key, a chave de ouro. Use-a na fechadura. Você vai então chegar até uma sala com quatro pisos estranhos, muitos portões e um bloco. Puxe o bloco para o piso, o da frente. Aí, suba no bloco e entre na passagem. Ela se abrirá lá no alto. Pegue a chave lá dentro. Cuidado aí. Essa porta aí é mortífera. Esses blocos que ficam se abrindo e fechando. Depois puxe o bloco para o piso da direita. Tranquilo. Agora entrou um monte de bicho nojento. São uns ratões enormes, umas ratazanas. Detone-os de cima do bloco e depois puxe o bloco para o piso da frente. Se você ainda não se orientou em relação aos pisos, vá testando um por um com o bloco. Dá trabalho, mas acaba dando certo. Agora é só pegar a chave. Use as duas chaves que você pegou nas duas fechaduras. Aí estão. Depois, ao cair no mar, suba na pequena plataforma e siga o caminho. No fim, pule na outra plataforma e abaixe a alavanca. Aí está. Esse salto não é nada fácil. A alavanca está ali, à esquerda. O portão se abrirá embaixo da água. Siga até ele. Ele está localizado embaixo da plataforma com duas estátuas e abaixe a outra alavanca lá dentro. Aí é um safe point. Abriu-se mais uma porta. Suba na plataforma com duas estátuas e detone o monstro que surgirá. Olha só que bicho feio, ó. É um tipo de centauro estranho. Para detoná-lo, é só ficar correndo de um lado para o outro sem parar de atirar. Agora, entre no portão e detone o otário que te enchia o saco toda a fase. Esse cara aí. É um pintelho mesmo. Depois, você pega os itens dele e usa a gold key na fechadura da plataforma alta. Um portão vai se abrir, você passa por ele e é o fim da fase. Até a próxima parte. Fantástico. Essa é a obra do dublê de mágico e diretor do Stargame, Jorge Merlin. Um grande gênio. Ele colocou aqui no corpo de um dos lutadores de WCW versus The World. Mais um lançamento do programa de hoje. É incrível. Eu não tomei anabolizantes e nem esteroides. Isso é tudo culpa de Jorge Merlin. Fantástico. Se você se amarra num game de luta com personagens reais, fique de olho nessas feras. Esses caras aí são a turma barra pesada do circuito de luta livre mundial. E eles não perdoam, não. Os brigões que você viu aí são as estrelas desse lançamento para o Playstation, o WCW versus The World. Um jogo de luta livre que traz mais realismo para dentro dos rins. Você pode escolher entre 52, isso mesmo, 52 lutadores, incluindo os nomes mais famosos da luta livre mundial como Hulk Hogan e Lex Luger. Depois é só partir pro pau. Os lutadores poligonais permitem que os verdadeiros golpes possam ser reproduzidos no game com perfeição. Você tem também à sua disposição vários modos de jogo. Cada personagem tem seus próprios movimentos e golpes característicos. A parte gráfica ficou devendo um pouquinho. Às vezes parece que os lutadores flutuam sobre o tatame. Hum, essa doeu. Mas tudo bem, a jogabilidade é boa e o game fica ainda mais divertido se você já conhecia os golpes dessa campada na vida real. Se os games de luta continuarem a ficar cada vez mais realistas assim, daqui a pouco a gente vai estar tomando soco na cara com o joystick na mão. Que bonito é! Ah, um jogo de futebol. Já estávamos com saudade, hein? Adidas Power Soccer e tem dicas para ele. Eu vou te dar alguns movimentos que você pode fazer com a posse e sem a posse de bola. Mas só no modo arcade de jogo. Vamos lá! Qual a posse de bola? Aperte quadrado e X ao mesmo tempo e você dá um toque de calcanhar. Bonito, hein? Agora aperte círculo e triângulo ao mesmo tempo. Um lençolzinho. E apertando triângulo e X ao mesmo tempo, um chute predador que nenhum goleiro é capaz de pegar. Agora alguns movimentos sem a posse de bola. Aperte triângulo e X ao mesmo tempo e você dá um empurrão em quem tiver com a pelota. Círculo e quadrado ao mesmo tempo é para correr. Olha lá, o jogador fica maluquinho da Silva. Círculo e triângulo ao mesmo tempo, uma cotovelada. Que coisa feia, hein? Quadrado e X ao mesmo tempo e você dá um chutão. Isso é falta para cartão vermelho, amigo. Pessoal do Star Game, vocês já viram grandes feras do esporte passarem aqui pelo programa, né? No futebol, na natação, na ginástica, no basquete. Mas no vôlei até que é bem raro. O único que deu as caras aqui foi o Tande. Agora, hoje, nós vamos mudar isso porque eu estou aqui entre duas grandes feras do vôlei de praia. Mônica e Adriana que já ganharam medalha de prata nas Olimpíadas já foram campeãs mundiais. Falta ganhar alguma coisa ainda, Mônica? Uma medalha de ouro na Olimpíada, né? Uma outra medalha de ouro também no Mundial. Nós estamos aqui em plena praia de Ipanema que é o lugar que vocês escolheram para treinar, né? Vocês já são aqui do Rio? Vocês moram aqui há muito tempo? Sempre. A gente é do Rio. Sempre morou também, né, Adriana? Sempre. E treinar aqui na praia de Ipanema? Vocês se sentem em casa, né? É, a Mônica, inclusive, mora aqui em Ipanema. Eu moro no Leblon, quer dizer, a gente está em casa, que é o nosso chão. E vocês estão se preparando para quê agora, Mônica? Qual é a próxima competição que vocês vão papar, que vocês vão ganhar? Bom, a gente quer todas, né? Mas a gente está se preparando agora para o início do Campeonato Brasileiro, né? Do Circuito Banco do Brasil, que ainda não tem uma data definida quando vai começar. Mas a gente sabe que vai estar para começar, então a gente tem que estar bem, né? Claro. E quem que vocês acham que são as suas grandes adversárias hoje em dia no vôlei de praia? Porque o Brasil, em pouco tempo, nesse esporte, conquistou meio uma supremacia, assim, né? Já chegou arrebentando. É, pois é. A gente, quer dizer, as próprias brasileiras são as principais adversárias, né? A gente tem hoje quatro, três, quatro duplas muito fortes aqui dentro. Então, normalmente, os campeonatos, tanto nacionais quanto os mundiais, são decididos por brasileiras. Então, acho que as principais adversárias, no momento, são as outras duplas brasileiras que são bastante fortes. E você acha que, hoje em dia, depois da medalha de ouro e da medalha de prata que a gente conseguiu nas Olimpíadas, o vôlei de praia ganhou mais reconhecimento ou já era uma coisa forte e continuou só, e só serviu para confirmar a força do vôlei de praia brasileiro? Já era forte, mas nada, acho que o feito, né, do que aconteceu na Olimpíada foi uma coisa muito forte, foi um acontecimento inédito para o nosso país. E, com certeza, a gente pode dizer que era antes e depois das Olimpíadas. Hoje, hoje, o reconhecimento é muito maior, enfim, a facilidade de você buscar patrocínios também, melhorou bastante isso, quer dizer, a Olimpíada, sem dúvida, mudou bastante o vôlei de praia. Vocês já jogam videogame? Alguma das duas tem intimidade com videogame? Olha, já levei muita surra do Tange, né, meu irmão, e ele adora isso, a gente jogava em casa, na época que eu morava com meus pais, mas só levava surra, não levo o menor jeito, isso é horroroso. Então, nós somos dois porque eu também levei uma surra dele e você, Mônica. Eu também, eu adoro, mas não sou boa não e não jogo nunca, não tenho nem oportunidade de brincar. Então, acho que vou levar a surra de todo mundo também. Então tá, vamos nessa, vamos para um desafio no vôlei de praia agora dentro de videogame, porque na areia essas duas aqui não tem para ninguém, vocês sabem, né? Olha, as duas já estão super treinadas porque já bateram uma partidinha aqui antes. Olha a cara dela. Por que essa cara? Poxa, brincadeira você falar isso, o pessoal vai achar que a gente já sabe fazer alguma coisa. Até que você pegou rapidinho, a Mônica parece que teve um pouco mais de dificuldade, mas... Terrível. Não dá, tá melhor. Bom, lá vão elas começar um jogo aqui, vai ser um set só, tie break, já começando de cinco pontos, acho que quem chegar a 15 o primeiro ganha. Vai lá, vamos pegar. Agora sobe, sobe com bem mesmo, vai, corta. Pegou, defendeu. Sensacional. Vai pro box. Já tá nove a cinco aí, eu tô achando que vai ser massacre ou não. Vai lá, vai lá, pegou. Tranquilo, encontra o ataque, vamos lá. Pulou muito antes, você pulou muito antes. Sentiu? Ó, tô chegando perto, hein? Rápido. Pegou, aí, ace, ace, caiu. É o match point, hein? Ué, tá calmo. Adriana, tenta chegar aí, você ainda tem chance. Ela tá defendendo, ela nem sabe como. Aí, pegou. Pegou. Você tá dando o ataque. Cara, ela tá pegando, tá incrível. Ó o bloqueio. Uá, ficou na rede. Me perdeu. Ficou na rede o bloqueio, você me deu. Nesta tela não vibrou. Ela não vibrou porque não deu tempo, já acabou, 15 a 12. Explica aí como é que você conseguiu essa reação sensacional. Ah, uma adaptação perfeita, com os tranguantes aqui. Olha, o que deu pra perceber, o que deu pra perceber mesmo, é que nenhuma de vocês duas tinha intimidade com o videogame antes, mas conseguiram pegar rápido. É, não, fantástico, foi bem, foi minha tática de saque. Igualzinho, igual dessa. E você, Adriana, você que tava indo tão bem, já tinha botado uma vantagem de 12 a 8. Foi, mas ela não sabe como ela ganhou também. Adriana, eu não me lembro. Não foi, mas depois eu recepcionei a tua defesa. Como é que foi aquilo? A defesa foi meio inexplicável. Boteceu. Inexplicável? Essa eu tô passando pra piada. Obrigado pela participação aí no Star Game. Tá jóia, obrigada a você. Até a próxima. Valeu. Tchau, galera. Vou fazer um desafio aí pra galera. Quero ver ainda, um dia a gente provava um desafio aí com a galera do vôlei. Tchau. Promoção sensacional do Star Game. Você tem que bolar um nome pro nosso mascote, aquele robozinho que aparece aqui no programa e mandar a sua carta até o dia 6 de junho pra esse endereço que vocês estão vendo aí. O resultado sai no dia 26 de junho. Você também pode mandar a sua mensagem pela internet, pela homepage da GloboSat. Aí está o endereço na internet. Você manda a sua mensagem, a gente vai avaliar qual é o nome do mascote mais legal e aí o vencedor vai se dar muito bem. Porque ele vai levar um kit do Multishow, um boné Star Game igual esse aqui e o prêmio mais sensacional de todos. Todos os programas do Star Game que foram feitos em dois anos de existência do programa. São mais ou menos 90 programas. O cara vai ganhar várias fitas com todos os programas. Então vai ser uma festa, né? O que ele vai ter de dica? Debulhação, lançamentos ao longo desses dois anos. Então vai poder ver os antigos baú do game, golpe de mestre. Maravilha. Só o trabalho que ele vai ter é ir até a locadora, pegar os games e aproveitar e se dar muito bem. Então tá, participem porque essa promoção promete arrebentar com a boca do balão. No próximo programa, Virginia Novick no Star Game. Assistindo a essa entrevista aí da Adriana e Mônica, eu tive uma ideia de montar uma seleção do game, hein? Seria legal pegar uns atletas famosos, montar uma disputa. Vamos pensar nisso aí, uma boa ideia. Antes de terminar o programa de hoje, Tiago Paranhos Lima de Erechim, Rio Grande do Sul, mandou uma carta super legal, detalhada, com várias páginas. A carta desse cara é show, dando notas para os quadros do programa, comentando cada quadro, fazendo umas perguntas, dando sugestões, mandando dicas, demais. A gente vai mostrar as dicas, tomara que algumas delas possam responder as suas dúvidas. Tiago, parabéns pela carta que foi muito legal. Vocês continuem escrevendo, porque essa carta aqui é um exemplo. Se vocês mandarem cartas como essas, o programa vai enriquecer cada vez mais. E a gente tenta aqui, né, respeitar as sugestões de vocês e botar no ar todas as sugestões que vocês mandam e as dicas também. Bom, deixa eu dar o CEP e a caixa postal, o CEP é 22442970 e a caixa postal é 33277. O que é isso, que é isso, rapaz? Não tá vendo lá, não, não tá vendo aqui na frente o monitor, nossa, tem que ficar aqui no centro, rapaz. Desculpa, desculpa aí. O que é que mandou esse cara, O que é que mandou esse cara? Eu quero um profissional, quero trabalhar com profissional. Calma, calma, não precisa ficar treinando. Vou embora. Chega, vou embora. Vai, vamos embora. Calma, rapaz, não precisa ficar sem ele. Calma, 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 calma,